Propostes, soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, cruzetas, manilhas, meio-fio e postes, sendo este a base principal da linha de produtos. Solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Venha para dentro do treinado, eu quero você aqui, dentro do treinado, nessa grana sintética, na areninha Tadeu Silva, está aqui. Oh, areninha boa, quero você aqui dentro. E é para o pau tora. Aqui o pau tora. Dê no que der, doa quem doer, tá bom? O que dá em Zé, dá em Cazuza também, é aqui. Não tem bala. Tem essa de, não, relaxa. Relaxa é coisa nenhuma. Se relaxa é nada. Nós estamos em pleno campeonato. Pode ser o pior campeonato do mundo, mas é o campeonato que a gente tem. É a obra-prima do Picasso, ou digo melhor, do Mauro Carmélio. Então nós vamos ter que aguentar. Mas está vindo aí e tem gente descendo de paraquedas o tempo todo. De modo que não mande o trem-bala maneirar e nem mande a turma do trem-bala, as feras do trem-bala. Não está quengado, né? Aquilo é praga que rogaram nele. Não manda maneirar, porque não maneira. Aqui não tem negócio de maneira, o pau não. O pau aqui tora. Maneira, o pau é por aí afora. Aqui é o canal 5 TVC, você aqui e meu amigo Tadeu Silva, tem razão. Desde que ele entrou na TVC, nunca viu um programa de tanta repercussão como o trem-bala. E aqui em Rádio Polvo CDN, a M1010, e para completar a obra, ainda tem o trem da 5. Quero mandar um abraço bem grande para o pessoal da FIEC. Fui muito bem recebido hoje pelo presidente Ricardo Cavalcante, o novo presidente da FIEC. E quando eu disse lá, meu Deus do céu, tinha uma fila lá de pessoal que trabalha há muito tempo lá. Tive o prazer de rever meu amigo Marquinhos, o Hudson, o Mácio e o Ramon. E tome foto com o trem-bala e todo mundo mandando girar o dedo do trem-bala. Muito obrigado então ao Marquinhos, ao Hudson, o Mácio e o Ramon e ao presidente Ricardo Cavalcante pela maneira cavalheresca, como ele me atendeu lá na FIEC. Ele é o novo presidente da FIEC. E a FIEC é forte. É tão forte quanto o trem-bala. Mas é aqui no trem-bala, é aqui que você manda. Aqui e agora, Renilson. Conselho e rapé, sem atin, toma quem quer, Renilson. Toma quem quer e vai, e é de graça, e vai para o presidente do Ceará. Ô, Robson de Castro, que está vendo o programa aí, abraço para você. Olha, pega o Rodrigão ao lado do Rogério. Rogério e Rodrigão, parece até dupla sertaneja. Rogério e Rodrigão, próxima música. Rogério e Rodrigão. Coloca a dupla aí para treinar. O Campeonato Brasileiro vai começar em abril, final, na metade de abril. Então, deixa o Rodrigão aí treinando até abril. Rodrigão, Rogério. Alô, Departamento Físico do Ceará. Cuida aí do Rodrigão. Treina até abril. Prepara o físico, a parte física. Chuta a gol. Ele e o Rogério. E eu vou ter que dar a mão a palmatória e vou ter que concordar com o Barbazú. Contrata o Ciel. É melhor que Matheus. É melhor que Rodrigão. E é melhor que Rogério. Faz gols. Trinta e sete anos. Já que não dá. Está dando certo com o Rodrigão. Bota o Bex. É melhor que o... O Bex é ruim que dói. Mas é melhor que o Rodrigão. Rogério. Veio passear. Está totalmente fora de forma. Então, deixa os dois aí. No mês de maio aí. Manda o treinador. O próximo treinador. Convoca de novo aí o Rodrigão e o Rogério. Passa adiante. Tudo bem. Alô, homem. Mal. Não tem bala. Você quer dar uma ferroada em quem, homem? Mal. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você quer dar uma ferroada em quem, homem? Mal. Não vá na onda dele. É para você, Robson de Caco. Rapaz, ele te ouve aí, ó. Não, porque aí é o problema seu. É o problema dele. É o problema dele. Se você contratou a peso de ouro esses dois jogadores citados pelo Corveiro, tem a obrigação de jogar bola. Mas não presta. Então manda embora. Rodrigão não presta. Então manda embora. Não está bem aqui, Rodrigão. Manda embora. Rodrigão não presta. Rá, ré, rir, rá, rua. Porque senão a torcida vai começar a pegar no seu pé. Entendeu? Castrinho, parceirante. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí o Ceará foi vaiado no PV. Vaiado. Um time milionário. Os galácticos. Como o grande Renilson Souza, ele abriu aqui dizendo, o time do Ceará é um time de galácticos. Galácticos, até lá, né, 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 né. E aí, né, 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 Foi a última vitória dele. Você está a seis jogos, passou dos cinco aqui. Seis jogos sem ganhar. Acha o quê? Que a torcida do Ceará vai esperar sete, oito, nove, dez, sem ganhar um jogo sequer. Pelo amor de Deus. Germana Piero, viu de perto, vai contar aqui e agora. E o pau torando e as vaias trovejando no PV de todos nós. Como o PV é lindo, é pequeno, é todo azul, é do Evaldo Lima, o maior vereador da cidade, é mais fácil você ouvir as vaias. Queremos treinador, queremos treinador. Germana, a bela do treiná-la, com o pé engessado e tudo. Passaria Antigermana. Um sufoco amenizado. A gente fica com esse gostinho amargo, né, desse empate aí, porque a gente não vem vencendo, né. Talvez se tivesse tido a vitória contra o Frey e acontecesse esse empate hoje, acredito que não estaria tratando desse jeito. O tradicional clássico da paz terminou empatado e foi um jogo de oportunidades, aproveitadas e desperdiçadas. Muitas pelo lado do Ceará, Rodrigão perdendo boas chances. O ferroviário, que não conseguia furar a barreira da defesa alvinegra, tentava de todo jeito. O vovô continuava perdendo lances, ainda sem organização, sem o famigerado entrosamento. E o Ferrão sabia que uma bola era suficiente. Numa dessas, o Wellington Rato, de longe, mandou para o fundo da rede. Golaço! Não estava fácil para o Ceará, se complicando com ele mesmo. E quando o primeiro tempo terminou, vaias. E essas vaias deixaram a pressão para o segundo tempo ainda maior. O torcedor alvinegro, além da insatisfação com a apresentação da equipe, também não estava entre bons amigos com o Argel Fux. Foi cobrança para todos os lados. Olha, eu sempre fui um cara muito tranquilo. E o torcedor tem todo o direito de elogiar, de vaiar, de criticar. Para mim, não vejo problema nenhum. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, o trabalho está sendo bem feito. Nós temos uma comissão técnica competente, que conhece o conteúdo. E volto a dizer para você, é questão de ponto de vista. Se nós estamos quatro jogos sem ganhar, e é a primeira vez na minha história que eu vejo as pessoas computarem jogo do ano passado. Quem vive de passado é museu. Porque o vovô continuou desperdiçando chances. O alvinegro martelava, mas o gol não saía. Já se encaminhando para o fim, e ainda na insistência, Samuel Xavier conseguiu livrar o sufoco de uma possível derrota. No futebol, você precisa repetir, você precisa ter tempo, você precisa ter um pouquinho de tranquilidade. E é isso que a gente está passando. Eu dou essa tranquilidade aos jogadores, protejo eles, até porque é uma forma que eu tenho de trabalhar. Por isso que a gente não mexia no intervalo. Qualquer outro treinador mexeria no intervalo. Pela pressão, por estar perdendo o jogo. Mas a gente não trabalha dessa maneira. E a resposta foi boa. O resultado, que não foi legal. Mas o futebol é assim. Eita, meu Deus do céu, eu adoro ouvir treinador no final do jogo. Lá faz tantas ele diz sobre... A convicção técnica é competente. Olha aí, que beleza, né? Não sei o quê, porque coisas que o tempo levou, para quem vive de passar, não dá uma história toda. Aí vai a campo. Eu quero que você me diga uma coisa. Para que você dá roupa, o timão do povo, o timão do torcinou. O timão do poeta do povo, ou melhor, do amor. O poeta do amor. Ele está preparando lá um livro. É o Bi Bola de Ouro. É, ele mesmo. Qual é o esquema de jogo, qual é o modelo tático do Ceará? Explica e justifica. Homem... Não justifica, porque você nunca mais fala essa palavra aqui. Rapaz, olhe para a telinha, pelo amor de Deus. Tem essa mania de dizer galáctico. Quem foi que falou? Ele disse. Eu já ouvi o que você... Foi ele, eu não falei isso. Não chama time de galáctico, não, pelo amor de Deus. É doido, é? É um bando. Está um bando. Não tem esquema tático, não. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vem. O esquema é esse. É bom, né? Vai tu, vai tu, vai tu. Ei, volta tu, volta tu. Não tem esquema. Olha o discurso bonito aí, né, ô Fox? Caramba, rapaz, olha. Olha, o Batatais só empatou uma e ganhou todas. E você não ganhou nenhuma, rapaz. Eu teria... Eu, eu, eu. Eu entregaria o cargo. Teria entregue o cargo ontem. Na próxima, se você perder Fortaleza, é obrigação do presidente te mandar embora. Passa adiante. Alô, Renilson. Alô, Renilson. Fala, Renilson. Fala, eu te pedi para ele, para decifrar qual é o sistema tático. Não tem. Renilson, dá para você dizer qual é o modelo tático. Aliás, que golaço do rato, hein? Vou te contar que ele nem o melhor goleiro do mundo, nem o Sene, na fase áurea dele, no São Paulo, pegaria aquela bola. Que sistema tático é aquele? Que modelo tático? Me diz, Renilson. Pelo amor de Deus, a torcida quer saber também, Renilson. Olha, ele diz o seguinte, que o esquema dele é variado, né? Tem hora que ele vai no 4-1, 4-1, tem hora que vai no 4-3, 2-1. O certo é que o time do Ceará não está tendo o padrão de jogo. Não está tendo o padrão de jogo. Até parece que o Agel Fux não fez pré-temporada com o grupo que está aí. E ele diz na entrevista, quem vive do passado é museu, a torcida do Ceará não aguenta mais. Passou no campeonato brasileiro do ano passado, 10 sem ganhar. 10 jogos sem ganhar, e mandaram o treinador embora. Depois passou mais 8 jogos sem ganhar. Com ele, já está 6 que não ganha. Então o torcedor não aguenta. O torcedor do Ceará, a última vitória a Agel Fux foi em novembro, quando ganhou do Internacional no dia 7 por 2 a 0. De lá para cá, não ganhou nem do sindicato. Então deixa de papo furado e faz esse time jogar e ganhar. Porque se não, a torcida vai mandar você embora. Deixa eu dizer um palavrão aqui, não vou dizer nada. Não, diga não, diga não para o pai do seu briga. Está doido? O pai do seu briga. Não, deu vontade, mas não vou dizer nada. Ok, mas ele tem razão. Ele tem razão. Você não sabe qual é o sistema tático do Ceará. Menino é um bololô, como ele diz. É uma saramandaia, como alguém bem acolá diz. É uma gororoba que eu vou te contar. Olha, não tem, não tem, não tem, não tem melhor treinador do mundo para decifrar que modelo tático é aquele. Hein, homem? Mal! Sei não. Ele não disse nada. Você também está doido para saber, também não entendeu. E eu não entendi. E o torcedor, muito menos. Cabe a você, Robson. Isso eu estou dizendo, depois vai na rede social, depois vai cair em cima de pau, em cima de você. Vai em cima de você. Bom, para resumir o jogo de ontem, o Ceará, que era o favoritão, era o time dos galácticos deles aqui, dele aqui, do Couveiro. Quem quer enterrar fica dando corda. O negócio é esse, rapaz. Sim, o galáctico. O galáctico falou, falou. O galáctico. Aí pega, manda, dois jogadores. Tira os dois jogadores. Se paga caro, não, não está dando, manda embora. Robson, vai manda o jogador embora. Para mim, ontem no jogo do Ferroviário e Ceará, o Ceará simplesmente foi engolido. Engolido, sabe por quê? Pelo rato! Pode! Pelo ratinho, passa adiante. Olha o Renilson, olha o Renilson, olha o Renilson. A queima-roupa, Renilson. O que você viu, o que ninguém viu, Renilson. Olha, o time do Ceará tentou, mas o time totalmente... Não sabia o que fazer com a bola. Rodrigão. Rodrigão pegou 1.256 bolas. Jogou lá no 23BC, mandou na Expedicionário, chegou no bairro de Fátima. Chegou uma bola do Rodrigão da Igreja de Fátima. Está totalmente fora de jogo, fora de ritmo, o centroavante do Ceará. Passa adiante. Olha o dedo do trem-bala! Echina, china, 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 china. Echina o mundo, terras marim, chiretando aqui, trem-bala. Oh, dedo bendito, trem-bala! Oh, dedo brabo, trem-bala! Passa adiante, Rex Bebeiro! Que tal mudar um hábito este ano? Você pode buscar uma nova atividade física, escolher trocar o doce por uma fruta, se comprometer a usar menos o celular ou ser mais forte que o sofá. Pode ser difícil, mas estaremos juntos nessa. Acesse nossas redes sociais, arroba Unimed Ceará e veja dicas para te ajudar nessa mudança. Mudar um hábito, esse é o plano Unimed Ceará. Mudar um hábito, esse é o plano Unimed Ceará.